Um craveiro numa água furtada Me cheira bem, cheira a Lisboa Uma rosa a florir na tapada Me cheira bem, cheira a Lisboa A fragada que se ergue na proa A varina que teima em passar Cheiram bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheiro de flores e de mar Me cheira bem, cheira a Lisboa Me cheira bem, cheira a Lisboa A fragada que se ergue na proa A varina que teima em passar